Olá, tudo bem? Aqui é o Jordão Félix, empreendedor digital, e nesse vídeo eu quero falar sobre uma pessoa muito especial, uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida e eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Se você busca empreender online, se você busca trabalhar através da internet, essa pessoa realmente pode pegar na sua mão e te ajudar a conquistar patamares inacreditáveis, resultados inacreditáveis, como aconteceu comigo. Eu estou falando de quem? Estou falando do Moisés Santos, cara. A minha gratidão pelo Moisés Santos é algo realmente extraordinário. Por quê? Porque eu me lembro como se fosse hoje, em 2012, quando eu estava iniciando, eu estava me ensinando da verdade, da forma mais errada possível, seguindo um monte de gente na internet, e a partir do momento que eu conheci o Moisés Santos, ele me falou o que eu estava fazendo de errado, a gente conversou, a gente bateu um papo várias vezes, eu até critiquei na época o Moisés Santos, falei que ele estava errado, porque eu não tinha o mindset correto, eu não tinha a visão que o Moisés tinha naquela época, naquela época ele já tinha uma visão de águia, e o que aconteceu foi o seguinte, ele falou, meu Jordão, olha, tudo que você está fazendo, cara, desculpa falar, mas está errado, cara. Se você realmente quer conquistar patamares inacreditáveis, se você quer se tornar um empreendedor digital de sucesso nos próximos anos, você precisa mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir e fazer isso que eu estou te explicando. Cara, aí na época eu até ignorei, até achei ruim, recramei com ele, ele sabe disso, né? Só que aí, como eu fazia as mesmas coisas e tinha os mesmos resultados, eu pensei assim, cara, vou começar a fazer o que o Moisés está falando, mesmo sem acreditar muito. E quando eu comecei a fazer, cara, aí minha vida simplesmente transformou. Se transformou de água para vinho, né? Eu comecei a gerar meus primeiros resultados, né? Comecei a agradecer ele, comecei a fazer uma amizade com ele, comecei a seguir mais o trabalho dele, entender como a coisa realmente funciona dentro da internet, dentro do marco digital. Cara, e passo a passo eu fui construindo o meu negócio digital, construindo a minha empresa do zero e hoje, graças a Deus e ao Moisés, eu sou um empreendedor de sucesso, né? E recomendo 100%, eu não sei se o Moisés está lançando um produto agora, não sei se ele está lançando uma consultoria agora, mas independente do que seja, produto, serviço, consultoria, cara, se você realmente quiser sair do ponto A e ir por ponto B, cara, você precisa seguir, acompanhar e passo a passo o que o Moisés Santos, recomendo o que o Moisés Santos indica. Ele é um dos melhores personagens que eu conheço, é o cara que eu tenho a gratidão pelo resto da minha vida, né? Não importa se daqui a alguns anos eu me tornar aí um, sei lá, um Bill Gates da vida, né? Ganhar bilhões. Eu sempre serei grato ao Moisés, porque foi o Moisés que viu o potencial que eu tinha e falou, Jordão, você é capaz, faz isso, isso e isso que você consegue. E realmente eu tive a minha vida transformada, eu deixei de ser um vigilante, né? Um cara que passava muita necessidade, muita dificuldade com família, com filhos, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida estável, uma vida feliz, uma vida resolvida, graças a Deus e, segundo lugar, ao Moisés Santos, que me ensinou passo a passo o que eu precisava fazer para me tornar um empreendedor de sucesso. Então segue esse cara, cola nesse cara e aprende com esse cara aí, que ele tem muito a te ensinar e te ajudar a conquistar patamares inacreditáveis, beleza? Então isso aí é meu depoimento para Moisés Santos. Moisés, muito obrigado, cara, você vai fazer parte da minha vida pelo resto, pelo resto da minha vida, né? Nunca mais eu vou te esquecer, nunca mais, por onde eu for, por onde eu andar, eu sempre falo, eu tenho esse prazer de reconhecer você como uma das principais pessoas que, como é que eu vou colocar, uma das principais pessoas responsáveis pelo meu sucesso. Falou, meu amigo? Muito obrigado, um abraço e até lá. Obrigado.